Papa Francisco não deixa nenhuma arquidiocese da Argentina sem titular. A boa notícia no JCTV com a jornalista Giovanna Leonardi. A Argentina do Papa Francisco tem todas as suas arquidioceses preenchidas. Nenhuma das 14 arquidioceses está sem titular. A mais importante é de Buenos Aires, Cátedra de Dom Mário Aurélio Polly, foi nomeado justamente quando Jorge Bergoglio foi eleito para o trono de Pedro no Vaticano. Dom Mário Polly assumiu em 20 de abril de 2013 e em fevereiro de 2014 foi criado cardeal. Dom Carlos Alfonso Costa é arcebispo de Bahia Blanca. Dom Carlos José de Córdoba. Dom Andrés Stanovic, arcebispo de Corrientes. Dom Victor Fernandes de La Plata. Dom Marcelo Colombo, arcebispo de Mendoza. Dom Jorge Eduardo de Mercedes Lujan. Dom Juan Alberto, arcebispo do Paraná. Dom Ramon Alfredo, dos de Resistência. Dom Eduardo Martins é o arcebispo de Rosário. Dom Mário Antônio de Salta. E Dom Jorge Eduardo Lozano de San Juan de Cuiu. Atualmente, Dom Sérgio Fenói é o arcebispo de Santa Fé de La Vera Cruz e Dom Carlos Alberto Sanches de Tucumã. Interessante observar que apenas um dos 14 arcebispos tem mais de 75 anos. Dom Carlos José, arcebispo de Córdoba. Pediu renúncia por idade, mas o Papa não elegeu seu sucessor. Giovana Leonardo para a Rede Vida. Juntos para Olhar Além. É isto.